Mais uma emergência de saúde na África. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África declarou emergência em saúde pública, devido à rápida disseminação da M-POX no continente. O diretor-geral do centro reforçou a necessidade de uma ação coletiva, destacando que a África já enfrentou diversas crises e que precisa agir de forma unida novamente. A M-POX causa febre, dores de cabeça e fadiga. A Organização Mundial da Saúde também vai se reunir nesta quarta para avaliar a situação e o risco de disseminação internacional. No Brasil, o Ministério da Saúde registra entre 40 e 50 novos casos por mês e alerta para os riscos. Lembrando que no início da epidemia de M-POX, em 2022, os dois países mais acomedidos, não só em valores absolutos, mas também em incidência, foram os Estados Unidos e o Brasil. M-POX, em 2022,